Torre 1-19-5 Esse approach tem que ficar perto de que no autopilot couple não é autorizado abaixo do 355, então a gente vai circular antes disso. Ah, eu vou queimando a volta. Se estúpulo automático voar, eu vou em casa no meu simulador. Eu gosto de usar o Flight Vector, porque aí eu estou treinando a botonologia da coisa toda. Mas aí eu estou bom. Facilita também. Ah, eu tenho umas barrinhas ali. A gente passa a dar uma merda muito grande, pelo menos o troço aí vai me dizer. Flight Vector, turn right heading 0-9-0, climb maintain 7000 for terrain. 0-9-0, 7000. Flight Vector, ship down for 100 shares off of Sonoma 22. Ele deve subir mais rápido. A gente está indo no build aqui. A gente está passando em cima. Flight Vector, contact your sub center of the climb maintain 1-5000. Outro... Right turn 250, 415 Circa E se segura Pode deixar de perto de uma vez É, via aí Direct to Oakland, 941, vai ser Não quer via aí nesse peso mais ou menos 720 pontos Acelerar um pouquinho Airspeed É, acelerar um pouquinho isso Então é 7000 mesmo Ele tá nível longe Ok, tá bom Então se ficar ruim aqui, deixa lá pra lá Tá Tá Tá, vai ser É Ok, 7000 Governador 34, turn right, heading 070 Right heading 070 Acelerar um pouquinho 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 12,000 Acho que é 7000 36 Romeo limo � five Incentrate Deixar um pouquinho Acelerar um pouquinho для satlak É, tem que ter um direct? Ah, pode ser Divertido É sério, seu cara tá aprendendo O radar seria bem mais seguro É, eu usei umas duas vezes O grande perigo de frente é pré-frontal Pós-frontal, ué, a gente tem convecção Mas essa coisa é que tem IFR gigantes Que você tem, tipo, Cloded Claws, Impended Terms É isso aí, pré-frontal que é um perigo É, isso aí não é pra voar Hoje de manhã eu acho que, tipo, pra mim Eu tava abaixo dos meus mínimos, pelo menos É, com aquele vento é muito bom Ainda mais se você tá... Aproximadamente a volta ali, um monte de cheiro É, a gente pegou um orograph lift ali na subida É, por isso que a noventava lá, né? É, dá pra ver o build fazendo assim O que é moderate turbulence? O que é moderate turbulence? O que acha? O que é moderate turbulence? O que acha? Ah... Menos, menos É moderate, moderate é... É porrada É... É... Também, num avião desse tamanho eu reportaria moderate É, o que eu reportaria também Pra algo maior... Tem severe e extreme, né? É, extreme é algo quebrou, né? Extreme é... Severe perdeu... Severe perdeu o conteúdo, né? Momentariamente A moderate é quase assim A gente fez umas duas vezes É, a dica que se pulou o automático desligar Provavelmente sim Ele deu um airspeed uma hora ali Pegou um shear Sim Pegou um shear direito É... A gente tava meio devagar mesmo É... É, tava em VY ali É... Porque se pegasse mesmo que a velocidade baixar, tipo... Push... É... Push... O importante é o ângulo de ataque, tá bom Se tu tá com menos de 1 G, a velocidade pode estar abaixo do land stall, sem problema É... Se tu treina lá no W7, é voar abaixo do W7 stall E o avião voa, né, irmão? Esse que tu esteja empurrando É... Exatamente Tem que estar descarregando asas Tem que estar descarregando asas É... Se tu tentar segurar a asa, ele stall Mas ainda assim, é melhor stallar em convecção do que quebrar a asa, né? Sim Por isso que é... O ponto da VA é esse, né? É a asa stall antes de quebrar Então esses micro stall são protegados Tem... O avião fica stallando, mas ele fica voltando e se mantém íntegro É... O problema é tipo, sei lá Se eu não spin, estola uma asa na uma outra Aí vem, estolou, recupera Estolou, recupera É... Tu tem que estar sempre pronto pra baixar o analista, né? É... Se ele perder uma asa, recupera e traz de volta Continua voando, né? Tu fica lutando com o negócio que afetou É... 32 46 O que é 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 o que é? O que é o que é o que é? Hello, Travis, good afternoon Serious 191 Delta Delta 7000, information Papa, por Sacramento Serious 191 Delta Delta, Travis, approach, altimeter 3 0 0 0 3 0 0 0 0, last Delta Delta N1 Delta Delta, you're clear to Sacramento, a Executive Airport via direct Coups Charlie Oscar Uniform, autobus Giroc Via direct Coups, direct V-10 7000 Ok, direct Coups, direct 7000 Tá, tá, tá 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 Tá, tá, tá Vamos carregar o nosso ILS, começando em Coups, Minimals, Circle, né? Circling 540 Ah, eu vou botar 1000 Tá bom Que é o... É pra fazer um... É pra fazer um... Tá, eu quero fazer alto Ah Ah Activate, que é o nosso primeiro Ok, drag IAF Uh oh É Vai chacoalhar de novo Tá bom Tá bom Eu vou iniciar pra esquerda A temperatura? Zero graus, tá Zero graus É Ok Isso aí dá pra lá se a gente precisa É, o Pitot tá ligado Pitot hit Tá ligado Oh 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 Dá a impressão que a gente tava com o ILS de lado a hora que a gente vai sair, né? Ah Tem que ficar no painel o tempo inteiro É Me juro? É Tem que esperar o que o piloto eu acho que vai desligar, né? É Se passar de não sei quantos graus, ele cai fora Tá aí, irmão Perleço Oh, nada de gênero Não Tem que limpar Ah Tu vai ver gelo nesse avião, menos um, menos dois, enquanto começa o avião Ah O tremômetro tá bem calibrado Então tá Então o nosso ILS tá carregado Vamos grifar ele A gente tá... 12 minutos Ok Atias, 125,5 Deve tá saindo... Deve ter saído o outro, vamos ver Então vamos deixar ali Ah Nossa torre lá 119,5 Já tá ali Ground Bom, depois a gente vai lá 125 Alocalizer 110,3 Tá ali Não se identificou ainda Não se identificou ainda não Final Approach Course 0,19 Tá correto Ah O nosso Final Approach Fix É o VOR Sacramento Há uns 1500 ali, mais ou menos Mais ou menos não Há 1500 129,3 129,3 É A gente vai descer até uns 1000 pés pra circular Aeroporto a nível do mar Mist Approach a gente sobe pra 600 e a gente volta pro VOR 1600 Isso E Ok Tranquilo Remarks Autopilot Não aplica pra gente Local Altímetro a gente já recebeu Ah Sacramento Altímetro Ok Nada A gente tá indo direto pra Cups Nesse ângulo aqui a gente faz uma entrada direta Ah A gente provavelmente vai circular numa base pela direita pra pousar na 12 Isso Ah É uma rampa de 3 graus Então bem tranquilo Bastante vento de caldo Então vamos ficar ligado ali na descida Ah Isso aí né Mais alguma coisa aí que eu A única coisa é que o Autopilot abaixo a gente tem Mas a gente não vai poder A gente não vai descer A gente não vai descer tanto No Sacramento agora Esse é o nosso terceiro Approach do dia E a gente vai Vai fazer outra aproximação com vento de calda E esse a gente vai ter que circular pra pousar Porque não dá pra pousar com essa quantidade de vento Então vocês veem aqui ó A gente vai fazer o Approach na pista 02 E eles estão anunciando no ATIS que eles estão usando na 12 Então a gente vai fazer mas provavelmente circular com uma base pela direita Mas isso a torre vai nos dizer quando a gente chegar lá Vamos ver se tem outro ATIS Que tal os freaks Que isso aqui Não virou Vai sair lá pelas Vai sair agora Provavelmente na hora que vira a hora Mais uns 10 minutos eu acho Vou pegar mais um bumpzinho Dois canais agora Vem na topo da nuvem É de mais bump ... ... Então está com 30 graus de travessa, que é 50% no... ... 50%, não é? ... uns 12, não é? Cuidado com os gustos só... O cara estuda trigonometria e acha que nunca vai precisar até começar a voar, seno de 30 e meio. Ah, é, exatamente. Os 30, 60, os 45 a gente consegue fazer. Pra mim quando chega a raiz de 2 sobre 2 é 0,7, né? É, é isso que eu peço. É raiz de 1 sobre 2 vezes 2 sobre 2 vezes 3 sobre 2. Tipo, meio, ponto 74, acho 72 e ponto 8. É, eu faço ponto 0,7 que é mais fácil de fazer. Ponto 8,6 que é o raiz de 3 sobre 2. É. Eu não sei o que eu queria saber. É. É, e depois ainda dá uma interpolada. Nortecau Approach, Grafton, 0s, 191 Delta Delta, 5,900, descendo 3,000, direct Coupes, information, Quebec. 191 Delta Delta, Nortecau, first, verify the full stop. This will be a full stop, 191 Delta Delta. 1 Delta Delta, for the ILS or the RNAV runway 2? Ah, we can do the ILS, Circus Land 1, 2, 191 Delta Delta. 1 Delta Delta, roger, descend a main team, 3,000, at Coupes, localizing. Ok, at Coupes, localizing, descend a main team, 3,000, 191 Delta Delta. 2,000, but clear, but not clear the Approach yet. É, mas pediu pra entrar. É, só seguir no Approach. É, porque já tá tudo pronto, né? A gente tem uma boa prática hoje. Deu pra pegar umas 2,000 pontos. Deu, é. É. Frio, cara. Frio um pouco. Frio um pouco. Eu fechei aqui os... É. Eu não tava sentindo frio, porque eu tava super ocupado, né? Daí que a gente começa a relaxar, a gente começa a se sentir frio. É. Eu tava aqui com a banho de tudo. Fica quente, né? É, o cérebro da hard pump. Aí a guerra é foda, cara. Não pode deixar perder a proficiência. É, é. Ah, se eu já tava ali um mês, dois meses sem voar, tu já... Tu, né, tu ainda sabe o que fazer, né? Tu perde a... Você perde a velocidade. Velocidade, cara. É. Mas também volta rapidinho. Não, volta, volta. Rapidinho. É. Sai de bicicleta. É. Mas tu tem que ir pra lugares onde tu sabe que eles vão te jogar uma curva. É, é. Se tu fizer sempre o mesmo, sempre nos lugares mais fáceis, aí é muito fácil, cara. Aí tu planeja tudo e tu sabe... Ah, é. O que vai acontecer, né? É. O legal é tu pegar umas curvas boas ali. Lapa sempre tem curva, né? Eu tive uma interessante outro dia. A gente fez aquele longo pressão que eu te falei à noite, né? Sim. E a gente pousou em Camari e o aeroporto tava fechado já, né? E aí, tipo, quando tava chegando perto, sei lá, umas 5 milhas, eu tava indo no aeroporto. E isso dá sete coisas pro... Pra... 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 Pra gente ver o runway. Aí a gente fez... Cruzou o aeroporto, entrou num left traffic pra gente pousar. No que tava virando a base, as luzes desligaram. E eu não percebi que ela desligou. Ah, vai achar o aeroporto. Aí eu virei e falei, cara, cadê o aeroporto? Tava como se... E não achar o aeroporto. Aí lembrei, pum, pum, pum. Na hora que eu liguei, tava em cima da pista. Eu falei, bom, mista. É, sei. Ah, eu... Esse, cara... Eu parei de voar de noite por causa dessas coisas. É, eu fiz por causa do treinamento. Não, é importante a gente ter proficiência noturna, assim. Mas o meu medo de noite é eu. É, não. Sem dúvida. É, eu fiz o que eu precisava fazer. É. O meu medo é... É eu começar a fazer esse tipo de cagadinha aí, sabe? É, é. Eu já esqueci, cara. Já fiz aeroportos. Não esqueci da casa. Não confunde, não confunde. Let me know if you see anything at first. É, 335. Você vai botar o Favos? Por favor? Ele não liberou, né? Ainda não, mas... Talvez não precise ir mais pra possibilitar. I want out of you, all the troops cleared out last runway 2, third circle runway 1 2. Cleared out last runway 2, third circle 1, and circle 1, 2, 1, and other. Ok, a gente está em cima de Terui, agora Sacramento A, Birkin Amsterdam É, se eu vou acertar aqui provavelmente acertar Quanto seria não? Vou manter aqui um 100 Vou desligar esse V9, ficar mais Ok, um pouco de flaps, bomba ligada Exect Tower, good afternoon, Cirrus 191 Delta Delta, on the IONS approach, information, go back Cirrus 191 Delta Delta, Exect Tower, circle west the airport, right base, runway 1-2 Right base, west of the airport, runway 1-2, runway 1-2 Vou desligar mais um pouco aqui É Tu ainda está longe também Eu vou começar o circle no piloto automático Para o piloto automático trimar, óbvio Tá bom Mais seguro Eu aprendi a não fazer o circle com o piloto automático Não, não, eu gosto de começar para até trimar, né? Porque esse trim é horrível, né? É Tipo, uma vez que ele trimou, quando a manobra em si, eu vou fazer a mão, obviamente Não vou manobrar o avião com o piloto automático É, se eu deixar mil, ele vai nivelar É É não, porque está no GS Ah, então eu vou passar para o VS É Agora sim ele vai nivelar É A gente vai sair, a gente está 0,20, vamos sair para o 350 Passo para esquerda A gente pode sair a uma milha e meia do aeroporto, né? A gente está a 4 É Não tem nada, mas sim É Ok Eu peço 40% de potência Ok Minimums, Minimums 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 5 5 Não, eu acho que tremou bem agora, agora você vai entrar, agora não é pause. Acho bem. 1 Delta Delta, Runway 12, clear to land. Clear to land, Runway 12, 100. 500. Ok, full flaps, full reach, raise the ball, touch the main star, dig in, push down a hill. . 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 Amém. . Eeeh... 1 Delta Delta, state parking Transit parking terminal, 1 Delta Delta 1 Delta Delta, right turn on Whiskey, cross runway 20, outside of the ramp Ok, right turn on Whiskey, cross runway 20, outside of the ramp Ah, chantinho, Beto É Fazia muito tempo que eu não pegava um ventinho pesado com 14 mils de final É Dá pra ver Tem O negócio é não tirar potência Porque quando tu começa a glissar tu arrasta tanto o avião que tu tirar potência tu bate É Eeeh Eeeh